Meu nome é Mulogi, feiticeiro de Quimbanamalei. Então, se espalhou que nem rachilho de pólvora, Quimbanamalei. No YouTube, na internet, no TikTok. Você quer reconhecer o verdadeiro Quimbanamalei? Ou você acha que você é Quimbanamalei? Vamos lá. Não existe, dentro de um assentamento da Quimbanamalei, corrente. Por que no conceito? A corrente é para prender. Quem lê livro de N.A. Molina, antigo, vai ver que há muitos feitiços relacionados a isso. Entendeu? A corrente é um conceito cristão para prender o demônio. Entendeu? Não existe assentamento dentro da Quimbanamalei, concorrente. Existe um único espírito dentro da Quimbanamalei, que se usa a corrente para prendê-lo, porque ele solto é um prejuízo. Agora, quando você ver um assentamento concorrente, e a pessoa disser para você que é Quimbanamalei, pode ter certeza absoluta que não é. Porque desconhece os ritos e desconhece como se fundamenta. Teug elevated. E aí E aí E aí